Fala galera, mais um AirDrop aí, a Codex, Codex, sei lá o nome, pra pagar 15 dólares aí no dia, tá na promessa deles. Máximo de referência que você vai poder cadastrar são 10 referências, vai trocar na Just, tá, JustSwap, e é um boot de Telegram, coisa que eu não sou muito favor só quando é o boot, mas a gente pode tentar, não custa nada, tá? Ó, primeiras tarefas, vamos lá, grupo, canal, Twitter, retweetar a postagem, e promoter Telegram e Twitter Folk, deve ser a mesma coisa desses três aqui em cima. Vai pagar na carteira Tron, vou deixar o meu link aí pra vocês poderem usar, tá na descrição também, e a distribuição vai acontecer no dia, não tem um dia, mas é em janeiro de 2021, Então a gente pode chutar que aconteça até o dia 31 de janeiro, tá? Beleza? Vamos pra esse boot aí. Então vamos começar esse boot aí, ó. Clica no botão começar, vamos ver o que ele tem de bom. Olá Rodrigo, amigo boot, um cox vale 100 doleta, você vai ganhar o suficiente de 15 e 1 por referência, beleza? A troca vai ser na JustSwap ou na Polinex.org, eu prefiro que vocês façam na JustSwap. Mas a Polinex, Poloniex é a mesma coisa, tá? Então, vamos continuar, vamos lá, entrar no grupo, vamos ver se eu ainda tenho espaço, não tenho, tenho que deletar algum grupo daqui pra gente poder fazer. Deixa eu ver, deixa eu ver, vamos na Creative Boy, que eu não lembro desses caras. Então, beleza, entramos no grupo, vamos agora pro canal. O canal também tá lotado, vamos até escolher um canal pra deletar, vamos ver. É, airdrop, já era, tchau airdrop, foi um prazer. Então, entramos aqui, certo? Informe seu nome do Telegram, sempre com o arroba antes. Twitter e retwitter com três amigos de indicação. Então, vamos fazer esse Twitter agora, vamos abrir. Então, o Twitter é carregado, a gente vai clicar aqui no curtir, né, no seguir deles. Vamos lá, seguindo. E esse é o post, tá? Que a gente vai compartilhar com três amigos. Vamos rolar aqui pra baixo. Cadê o post que sumiu? Pronto, esse é o post aqui, ó. Tinha perdido. Então, três amigos. Que eu não tenho os amigos no Twitter aí, se alguém quiser adicionar pra tá ajudando. Então, vamos lá. Nomes comuns. É lá. Comum, né? Comum, comum. E, teoricamente, eles não aceitam pessoas públicas, né? Então, bem capaz que eu não vou conseguir nada nesse airdrop. Vocês tem que colocar os amigos de vocês que, basicamente, você tem que ter eles e eles tem que ter vocês, tá? Então, se fizer isso aí diferente como pessoa pública aí, acaba não recebendo, beleza? Mas, não custa nada demonstrar o airdrop pra vocês, ó. Viu? Vamos pegar o link na descrição ou nos três botãozinhos aí, ó. Pelo incorporar ou embeded, de acordo com o que tá escrito, ó. Certo? Vamos lá. Deixa eu só clicar aqui pra vocês poderem olhar como é que fica. Aqui eu vou colocar o link que ele vai pedir pra mim. Vamos voltar pro Telegram agora. Informe o seu username do Telegram. Arroba seu username. Informe o link que você copiou, que é esse aqui que eu acabei de copiar. Certo? Vamos colar e mandar pra frente. Vai mandar entrar nesses dois outros grupos. Vamos entrar. Lembrando que eu não lembro se eu já cadastrei algum... Esse grupo aqui, mas tem alguns grupos cadastrados, ó. Vamos ver aqui, ó. No listão. Tá aqui, ó. Leia isto. Que se, por exemplo, esse cara estiver aqui, já é perda de tempo você fazer o airdrop deles. Mas ele não tá, beleza? Só uma dica aí, que alguns patrocinadores são só... Uma roubada a mais, pra você perder seu tempo. Pagamentos instantâneo é grupo, que ele quer canal. Canal. Vamos lá no canal. Vamos sair de um canal. Vamos entrar nesse canal. E nesse carinha aqui, que ele vai me dar um like aí. Que eu acho que eu já devo ter dado até um like nesses caras aí, pelo Twitter. Então, vamos clicar em Donnie. Já tô. Ele vai pedir a minha carteira... Tron. Vamos pegar a minha carteira Tron. Então, já carreguei meu aplicativo da Tron. Você pode usar o celular, se você tiver. Essa é a minha carteira da Tron. E vou colocar aqui no... Pedido dele. Vamos ver aqui. Esse aqui é meu link de referência, que eu posso divulgar até 10 pessoas. Estatística. Que ele vai mostrar se alguém já se cadastrou ou não. Certo? E o Witchdrawn. Vamos ver como que ele vai falar pra gente. Ó. Balanço de 15. Nenhuma referência cadastrada. Máximo de 10 pessoas. Ele tá até falando no boot. E o Witchdrawn. Vamos ver. Witchdrawn não tá falando no dia certo. Mas vai sacar no dia 21. Ou no... No dia... No mês de janeiro. No dia... No ano de 2021. Beleza? Já não tô acostumado com o ano novo chegando aí. Mas é isso aí. Vamos ver o que mais que eu posso mostrar pra vocês. Só faltou mostrar o like do AirDropX. E já curtir. Não tem mais o que mostrar. Gostou dessa dica aí? Dá aquele like. Se inscreve no canal. E aquele abraço. Falou! Não tem mais o que 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 Obrigado.